bora lá, bora dissecar esse trailer, eu vou até deixar uma velocidade um pouco menor pra gente pôr parte que eu vou pausando ele pra gente poder ir explicando pra vocês, tá, então ele tá numa velocidade bem menor porque eu vou ter que ir bem devagar, olha só, porque no início dele a gente já tem uma primeira possível revelação além de ser um mapa novo, né, que a gente já vai tentar falar dele quando ele aparecer melhor a gente já pode ver aqui, destacar um pouco o possível novo avião que pode chegar aí no Battlefield V eu não soube, eu dei uma pesquisadazinha, mas eu não sei dizer pra vocês que avião é esse mas talvez aí não seja só cenário não, talvez aí seja um veículo dirigível, daí pra gente pilotar ele mais tarde aí com adição de novos exércitos e veículos com cursos da guerra, né, como a gente é bem, bem sábio aí vai aparecendo os mapas de Walking, olha só, a gente vai voltar aqui se vocês verem aqui no cantinho da tela, vou botar uma seta pra vocês, provavelmente no vídeo dá pra vocês verem duas coisas, primeiro o grande destroyer ali do lado que aquilo provavelmente vai ser só cenário, beleza, mas é lindo de se ver ali e dá pra ver que isso aqui foi um pouco inspirado no Firestorm, né, tem uma área bem parecida dentro do Firestorm não é exatamente essa, mas é bem parecida com a do Firestorm e tem aquele tubarãozinho ali, cara, quem acompanha a franquia desde antes sabe que tubarões tem uma certa história dentro do Battlefield, né pode seguir a ficar alguma coisa? não sei, pra quem não sabe já rolou um easter egg lá no aço retorcido em que aparecia a barbatana de um tubarão ali naquele, no laguinho que tem lá embaixo da ponte parece um tubarão aí, não sei se vocês estão querendo passar uma mensagem pra gente aí, despercebido mas bora, bora seguir, bora seguir essa aqui a gente vai chegar lá, né, a gente vai chegar lá passando todos os mapas, belezinha olha aqui, agora a gente vê o tubarão aqui em toda sua glória né, será que a gente podemos ver o Megalodon de volta no Battlefield 5? não sei, eu sei que o Battlefield vem, o Battlefield não, o tubarão vem acompanhando a gente já vai há bastante tempo então, bora ver, bora ver mas eu acho que eles não colocariam de graça isso daqui aqui nesse trailer não, galera eu não acho que a gente colocaria esse tubarão aqui isso aqui tem um significado, a gente só vai descobrir isso mais pra frente e tem muita teoria rolando de que tem easter egg dentro do Firestorm, mas ninguém descobriu ainda ou ainda não foi realmente ativado mas possivelmente deve ter um easter egg de tubarão escondido por aí no futuro do jogo a área parecida lá, isso aqui é o Lofty Island e aí, logo da DICE LA, né, como já apareceu lá no mapa Mercurio pra quem não sabe, é a DICE LA Los Angeles é quem está fazendo, quem construiu o capítulo 4 tá, então isso aí já estava no programa deles isso aqui, né, DICE LA não entrou pra salvar o Battlefield 5 mas ela entrou pra fazer esse conteúdo e com certeza absoluta, ela não salvou o Battlefield 5 mas renovou 100% a comunidade e renovou a esperança da galera, tá até porque eu comento mais no final mas não, na verdade vou comentar logo agora eu já falei pra vocês várias vezes, como quem me acompanha aí que o Battlefield passou por seus primeiros 6 meses meio que tentando reverter os problemas do lançamento, né e agora que acabou esse período em que consertaram os bugs que veio do lançamento a gente já entrou na fase que é o ponto de virada do Battlefield que começou agora no final de maio começo de junho que é justamente quando a gente vai receber essa enxurrada de conteúdos e esse trailer aí veio pra comprovar que eu estava certíssimo seguindo um pouco mais à frente e aí, meu irmão, vai começar, velho vai começar Mapa Province Mapa Province vai ser um dos dois mapas que vai chegar pro modo 5x5 sim, Province não vai ser um mapa de conquista não vai ser um mapa de modos clássicos vai ser um mapa exclusivo para o modo 5x5 o modo competitivo que vai chegar no Battlefield 5 no seu capítulo 4 e aí temos um pequeno sneak peek de como os mapas vão funcionar se você perceber já não tem muita gente aparecendo aqui dê um pra computar uns 4 ou 5 no máximo que é a contagem máxima que vai enrolar dentro do mapa, né eu gostei de ver que a gente já tem a gente pode começar com os digitais skins novas aí pros personagens, né que tá faltando isso aqui é uma skin que veio no beta tinha no beta e não veio no lançamento do jogo está faltando ela ser incluída até hoje então acredito que no capítulo 4 teremos a inclusão dessas skins mas calma, aqui tem mais tem mais opa só, olha só aqui temos duas armas novas que vão chegar no Battlefield 5 primeiro é a arma que o próprio jogador que a gente, no caso, que tá assistindo está empunhando que é a M2 a carabina M2 que é essa que a gente tá vendo aqui na mão do jogador que tá atirando e ali no cara no aliado que tem na frente além de ele tá com um machadozinho ali atrás que pode significar que veremos o machado, né o Tomahawk, talvez como arma corpo a corpo no Battlefield 5 ele também tá com uma Itaca 37 que é uma shotgun uma escopeta americana então talvez teremos a inserção aí talvez não teremos a inserção de duas armas novas pelo menos já temos a confirmação da M2 da carabina M2 e da escopeta Itaca 37 vem comigo aqui eu quero que vocês prestem atenção nesta parte aqui eu até pausei aqui ali onde tem um arcozinho onde tem uma possível entrada ou saída ali vocês vão perceber que vai sair um fogo dali e aquele fogo parece que é cuspido então acho que a gente vai ver inclusive acho que o Temporial que é o cara que faz a mineração de dados ele meio que já soltou impossível lançar chamas eu acredito que não vai ser uma classe elite mas vai ser uma arma que vai ser como lançar chamas você presta bastante atenção naquele arco o vídeo está na menor velocidade que pode passar é bem rápido ó viu parece que é cuspido aquilo lá então acho que teremos a inserção de lançar chamas sim tá então aí acho que é uma pequena confirmação dessas lançar chamas que teremos mais tarde no Battlefield sim passando um pouco mais à frente vamos ver a M1911 silenciada não é uma arma antiga no Battlefield a gente já viu muito essa versão silenciada da M1911 vamos seguir mais um pouco ó Loften Island né Ilhas Loften também será o segundo mapa dos dois que vão vir inicialmente no capítulo 4 do modo 5x5 competitivo e como já falei pra vocês é um mapa que lembra bastante o Firestorm né mas não vai funcionar assim não então temos dois mapas já confirmados já temos uma pequena vista de como ele vai ser mais ou menos né provavelmente vai saber mais na EA Play esses mapas e aí a gente já tem a M1 Bazuca uma nova Bazuca será inserida no jogo tava faltando uma Bazuca nesse estilo mesmo bem icônica da Segunda Guerra Mundial bastante descartável vamos seguindo um pouco mais pra frente opa Pistolinha nova é o ROD essa pistola que você puxa aqui é uma pistolinha nova a outra coisa que eu deixei passar aqui aqui atrás presta atenção nesse emblemazinho aqui na verdade esse decal provavelmente vai ser as novas customizações mais avançadas que a gente vai ter no modo competitivo a gente não tem muita informação do que esse decal que é esse número 2 que tem aqui no canto da sua arma tá vendo aqui na Thompson bem na bunda da Thompson ó aqui deu pra ver bem certinho passando M1 Bazuca olha a decal da Thompson aí ó pois é customizações avançadas no 5x5 isso pode significar rank elo ou alguma desafio que você completou lá no modo competitivo e foi recompensado com esse emblema só sei que vai ser algo novo que você vai poder destacar dentro da sua arma e aí a gente vai passando vai ver de novo a pistola Elrod tá a gente vai ver de novo também agora a carabina M2 deixa eu ver se aparece aqui o detalhezinho aqui não vai aparecer aqui não vai ser agora olha agora é agora que eu queria mostrar pra vocês já é a carabina M2 equipada mas vocês prestarem vocês prestarem atenção tem uma faca no lado dela aqui não sabemos se vai ser uma customização se vai ser talvez uma especialização que vai liberar a bioneta nela não sei mas eu sei que isso aqui significa algo se vai ser só algo visual como skins ou se vai ser algo usável como uma especialização que torna sua arma possível ser da bioneta nos seus inimigos mais pra sempre a gente vai descobrir né mas dá pra ver que já tá bem equipada inclusive ela tá com uma empunhadora aqui nova gostei de ver skins 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 vários skins marita marita é o primeiro mapa do modo primeiro não o segundo mapa da batalha na Grécia né que temos exceção do Mercúrio agora teremos o marita em julho teremos o marita e ele vai participar dos modos clássicos da rotação do Battlefield 5 então aí não teremos só o modo 5x5 com mapas exclusivos como também teremos no modo clássico começando pelo marita no trailer que nem é um mapa bem montanhoso estilo montigrapa talvez acho que sim acho que o marita pode ser estilo montigrapa sim e aí ó talvez passando aqui devagar de novo opa customização de veículos skins novas de veículos será? veículos transportáveis a gente não pode customizar não será que vai ser só pra esse mapa ou será que a gente vai chegando no novo nível de customização porque eles estão prometendo essa customização faz um tempo nos veículos e até agora a gente ainda não teve pode ser que o capítulo 4 se mude várias coisas novas por enquanto esse mapa marito parece que está animal com esses combates meio na cidade meio na área montanhosa acho que eu gostei de ver esse marito muitas skins com muitas máscaras de gás Al-Sudan Al-Sudan para quem não sabe é o mapa da campanha do Battlefield 5 é a campanha na África e muita gente já veio falando nos meus comentários que Al-Sudan daria um bom mapa um mapa muito bonito e aparentemente já estava nos planos da DICE porque esses mapas não começaram a ser construídos desde ontem não então já estava nos planos desde o início deles e Al-Sudan vai ser entregue para a gente no final deste mês de junho e tudo indica que vai ser no dia 27 de junho vamos ganhar mais um mapa e vai ser o Al-Sudan mapa que vai pertencer a rotação dos modos clássicos do Battlefield 5 mapa muito bonito também um pouco montanhoso gostei de ver que se vocês perceberem parece que a gente vai os aviões não vão mais sair no ar quando você spawnar nele você não vai spawnar com ele no ar você vai spawnar aqui na pista e vai ter que sair voando perfeito para quem quiser trolar com o C4 tive que cortar rapidão para cá porque eu quase deixei passar então tá a Breda PG que é um rifle semi-automático um protótipo de um rifle semi-automático que está aqui empilhando a mão na frente do rapaz foi reportado também que a Ross que esse rifle aqui o sniper que está sendo empilhado pelo jogador em questão tem um bocal na frente talvez abrindo possibilidade com lança-granada mas eu acho muito difícil essa história do bocal na Ross mas fica a dica pode ser que sim nunca se saia mas a Breda PG é com certeza um rifle automático que vai chegar aí para os assaltes quando sair quando estiver disponível voltando para o vídeo temos ele temos a operação underground operação subsolo subterrâneo metrô vamos ter metrô na segunda guerra mundial e dois forfatos primeiro que essa tomada aqui que vocês estão vendo é muito parecida com aquele trailer do 99 problemas que tinha lá no BF3 é idêntica cara é idêntica dá para fazer analogia as duas é igualzinha só que lá no tempo do Battlefield 3 era o cara soldado moderno e aqui o cara da segunda guerra mundial beleza e aqui a gente já pode exportar uma nova arminha nova que também vai chegar o tempo já tinha falado opa é a arma que estamos empunhando aqui que é a medicine short que é uma versão uma variante da arma medicine que é um pouco mais curta provavelmente deve vir para os suportes mesmo assim e ela vai chegar no capítulo 4 para a gente a medicine short e cara opa skins 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 com 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 o cara todo coberto bem terrorista né e dá para ver que essas tomadas é tudo muito inspirado no Battlefield 3 lá no metrô não tem nada de lock tem muito de metrô e outro fun fact é que o próprio desenvolvedor da DICE já disse que o design que fez o metrô no Battlefield 3 foi o cara que fez a operação underground também então cara mais metrô que isso impossível galera impossível e aí no final a gente tem deixa eu até botar aqui para o povo da cidade normal para finalizar a praia de Iodima né teatro do pacífico a gente já vem noticiando há muito tempo que no capítulo 5 vamos chegar com o teatro do pacífico e aqui é a praia de Iodima ficou bastante claro a galera já até fez procurar na internet já tem as fotos dizendo o exato local em que aparece aqui no trailer temos um soldado americano porque quem sabe da segunda guerra mundial foi japonês contra o exército americano podemos ver na mão do japonês a sniper arisaka arisaka ou aricasa não arisaka né é a sniper lá do battlefield 1 é a arisaka e vamos ver lá de volta no battlefield 5 uma arma padrão do exército japonês e vamos até aumentar para ver de novo o famoso plin da M1 garante arma esta que todo mundo estava pedindo e como o teatro do pacífico é exército americano contra o exército japonês não tem arma mais icônica do que a M1 garante chegar no battlefield 5 lembrando que o capítulo 5 vai chegar em setembro e como já mostrou no trailer a operação underground vai chegar em outubro então vamos fazer uma revisãozinha aqui dos mapas que vão chegar junho vai chegar ao sudã julho vai chegar marita depois disso vai chegar os dois mapas do modo 5x5 beleza depois disso vamos chegar a operação underground com o mapa metrô e aí vamos ter o teatro do pacífico que não temos nenhum mapa ainda além do yojima que apareceu aqui mas com certeza vai vir mais do que o yojima no teatro do pacífico porque vai chegar tudo novo vai chegar exército novo vai chegar armas novas vai chegar locais novos então vamos ter bastante mapas em setembro também foi até grande esse vídeo né galera mas tá aí vídeo completo de secando o trailer com tudo que vai ter de novo nas suas datas as datas pelo menos os meses que foi que deu pra revelar tirando o mapa ao sudã que vai chegar dia 27 de junho temos modo sim x5 temos armas novas lança chamas pistolas enfim uma variedade de coisas novas era conteúdo que vocês queriam conteúdo vão ser entregue e é o que eu já venho dizendo pra vocês há muito tempo aqui nesse canal mas enfim ainda bem que a DICE fez esse trailer aí rapaziada quem gostou deixa o like eu sei que ficou meio grande esse vídeo mas quem não gostou deixa o dislike eu sou Rinashuó e a gente se encontra nos campos de batalha ae tchau 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 Obrigado.